Música Ei pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2016 e é especial para você que precisa de uma renda extra. Nesse vídeo você vai aprender como fazer um pão caseiro. Então, vem comigo! Em uma bacia eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, duas colheres de fermento biológico e amassei até ficar pastoso. Música Adicionei nessa mistura três copos de 250 ml de água morna e misturei até dissolver tudo. Coloquei três ovos inteiros e mexi. Hora de colocar a farinha. Vá colocando aos poucos e mexendo até desgrudar das mãos. Música Deixe descansar por duas horas, no mínimo. Coberta em um local sem vento até dobrar de tamanho. Divida a massa. Pegue um dos pedaços, ajeite e passe no cilindro. Ou com um rolo mesmo. Música Até ficar liso e fino. Dobre as laterais da massa para ficar melhor de enrolar. E coloque em formas untadas com óleo, com o final da dobra para baixo. Faça isso com todos os pedaços da massa e deixe descansar de novo com panos para crescer mais e a forma ficar leve. Leve em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos, 10 minutos de fogo alto e 30 minutos de fogo baixo. Tire do forno e desenforme ainda quente. Música Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal, compartilhar nas redes sociais e não esquece de conferir o meu blog e a página do meu Facebook, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Meu pai que fez! Música